O que é câncer? Oi, camarada! Eu sou o Capitão Barbabico! Porém, como gosto do casco do seu navio, pode me chamar de Capitão Barbabico! Ah, eu chamo de Minhoca! Esse tagareira aqui é o meu primeiro oficial, o Caio! Somos amigos imaginários de uma criança igualzinha a você! Estamos aqui para falar sobre algo que você deve ter escutado muito ultimamente, mas talvez não entenda... O câncer! Mas este assunto seria melhor explicar lá embaixo! Então, dentro de todo o corpo, incluindo o seu, existem umas coisinhas chamadas células. Elas são tão pequenas que só podem ser vistas com instrumentos especiais. Essas células trabalham juntas o tempo todo, para que o seu corpo consiga fazer coisas impressionantes, como correr, brincar, aprender... Ah, gralhar? Sim! E no seu corpo, novas células estão sempre sendo produzidas. Mas às vezes, essas novas células vêm com defeitos. E essas células não ajudam como as outras. Não! Elas não trabalham juntas para que seu corpo consiga fazer coisas impressionantes. Elas simplesmente causam problemas, e é por isso que elas devem abandonar o navio. Agora, seu corpo consegue tomar conta das células sozinhos. Mas se muitas embarcam... Ah! Virou um motim! Sim, Caio! Um motim! Um motim é a palavra de pirata para quando alguns da sua tripulação se revelam contra você. E é basicamente isso que é o câncer. É quando você tem células ruins rebelando contra as boas. E é isso que pode acontecer em diferentes partes do corpo. Nos ossos, no sangue e, em alguns casos, até no cérebro. Por sorte, há vários tratamentos para ajudar na luta contra o câncer, como quimioterapia, radiação. Sim, sim! Você pode até pensar que não ser forte o bastante para aguentar. Mas você é! Olhe para esses ratos do porão! Iá! Vamos detê-los! Bom, acho que é isso. Caio? Caio? Ah! Caio? Esqueceu seu nome ou você está me repetindo de novo? Ah! Caio? Ah! Lembre-se que falamos que essa não é a minha brincadeira favorita. Brincadeira favorita! Brincadeira favorita! Ah! Você vai encarar a ira do Capitão Barbabico! Ah! Ira do Minhoca! Ira do Minhoca! Você vai encarar a ira do Capitão Barbabico! Ah! Legenda Adriana Zanotto